Fala galera, beleza? Viva a liberdade! Estou no centro de Giraldo Ponciano. Você está conseguindo me ver bem? Está bem iluminado aí para você? Deixa eu lhe mostrar aqui então a novidade que a prefeitura de Giraldo Ponciano está trazendo para a população. Lâmpadas de LED. Iluminando melhor, não é não irmão? Iluminando melhor a cidade. A gente vai falar nesse vídeo sobre como está esse trabalho de iluminação pública. Melhorias para o Giral S. Estou dizendo para você que a iluminação de LED está fazendo sucesso aqui em Giraldo Ponciano aqui. O Juarez. Juarez, boa noite. A iluminação aqui, rapaz, ficou bacana, não foi? Ficou bastante boa. A primeira aqui. Dá para ver até a praça bem agora, né? Dá, dá para ver a praça muito bem. E fica mais seguro também, né? Porque quando tem iluminação, se tiver algum ladrãozinho, ele se assusta e não vem para o claro, né? É, não vem nenhum mesmo. Muito bem aqui. Está aprovado então? Aprovado. É isso aí, valeu? Valeu. Essa iluminação, ela facilita também até para as famílias de trazerem os filhos, sobrinhos. Boa noite. Boa noite. A gente está falando sobre a iluminação de LED, né? Essa mudança que aconteceu aqui na iluminação. O que é que vocês acharam? Ficou bacana, né? Ficou para a senhora? Ficou maravilhoso. E eu estava comentando que assim, ficou tão bacana que dá para trazer a criançada, né? Dá para trazer para brincar, para dar uma voltinha à noite também, né? Aproveitar esse clima agradável de Geraldo Ponceano, né? Quantos anos ela tem? Um ano e oito meses. Um ano e oito. A senhora é a mãe? É. Como é o nome dela? Ágata Sofia. Aí, dá para a Ágata, o futuro de Geraldo, brincar aqui no centro da cidade. Obrigado, hein? Muito bom. Valeu, grande abraço. Boa noite. Tem iluminação também na zona rural. Estou em Lagoa Grande do Jatobá, na Praça Luiz Joaquim de Miranda. Você pode ver, ó. Não foi ideia que eu tive, não. Foi ideia da prefeitura. Ó a iluminação. Quem mora aqui há muito tempo sente a diferença. Acompanhe. Aqui com a Dona Lucelma, de 57 anos, nascida e criada aqui na Lagoa Grande do Jatobá. Isso. E essa praça iluminada, hein? Essa praça iluminada foi Davi Barros. Fez essa bênção para nós aqui. Botou calçamento. Fez aqui a praça para nós. E botou uma lâmpada aí que... Que ilumina bem. Ó a benção de Deus. Ficou? Ótimo. Bonito aqui, né? Ficou? Agora dá para bater um papo na praça também. Nós ficamos até nove horas, dez horas, que está cheio de menino. Vem tudo brincando. Isso era agora. Ou tudo ficaram felizes aqui. Próxima parada. Nós estamos povoado Santa Isabel. Antiga fazenda Santa Isabel. Em Giraldo Ponciano. Aqui, olha a praça. A iluminação na praça Heloísio Lopes. Bacana, né? A criançada ali brincando. Essa hora da noite. São pouco mais de oito da noite. E a criançada brincando aí, aproveitando essa iluminação de LED. Em números, 30% da cidade de Giraldo Ponciano já recebeu, digamos, essa nova roupagem na iluminação pública. E pelo menos 12 comunidades rurais já estão assim, bem iluminadas. Essa imagem era muito difícil de acontecer a esse horário. Já são mais de oito da noite aqui pra gente. E o Gabriel Barbosa, que é o representante aqui da Garotada, vai poder falar pra gente como é que era antes dessa iluminação. Como é que era, Gabriel? Era bastante escuro. E a gente não brincava. A gente ficava mais em casa. Dava que horas e você já tinha que correr pra casa? Seis e meia, sete horas. Começava a escurecer. Mas por que ia pra casa? Medo. Bastante medo. Medo? Ficava meio escuro aqui e tal. Aí, corria algum risco de ladrão e tal, essas coisas. Isso. E agora, com a lâmpada? Agora ficou mais tranquilo, né? Tem... A gente enxerga melhor pra brincar. Em nome de toda a direção aqui da nossa comunidade, do nosso assentamento, estamos muito agradecidos pela iniciativa que o prefeito esteve de fazer esse projeto tão importante para nós e para a nossa comunidade. Que a gente aqui sofria muito com a escuridão e hoje, graças a Deus, através da iniciativa de toda a comunidade e que ele atendeu o nosso pedido, estamos aqui de parabéns com essa comunidade iluminada. E essa grande praça, com os brinquedos que estão trazendo, dando muita dor de cabeça para as mães, porque as crianças só querem estar nos brinquedos brincando. Ninguém quer ir para casa mais. Ninguém quer ir para casa, mas estamos muito felizes, graças a Deus. Quando você voltava do IFAO, antes dessas lâmpadas, como é que era? Era muito escuro e eu não me sentia segura em andar no escuro, tanto que teve alguns assaltos ano passado e eu não me sentia bem andando no escuro. E depois das lâmpadas? Na lâmpada, com as lâmpadas eu me sinto mais segura, pois enquanto eu vou andando na praça, o povo vai vendo que eu estou ali, né? Eu me sinto mais protegida. E isso a gente não está falando de meia-noite, era coisa de sete da noite, né? De sete da noite, seis horas já estava anoitecendo já, já estava escuro. E a hora que você chegava aqui, seis e meia, sete horas, já estava tudo escuro? Já estava tudo escuro. Está uma benção, está muito bonito, né? Nós agradecemos, graças a Deus, pelo trabalho, né? Do nosso prefeito, podemos dizer, né? Com a sua equipe. O lugar que a gente sempre sonhou de morar, de ter uma morada para morar. Tudo arrumadinho. Não tem um lugar melhor do que esse, para a gente. Foi na hora que nós viajamos, um apoio para a gente viver. Graças a Deus. Senhor Neurisvaldo Fernandes, produtor rural, aqui na comunidade, a gente está exatamente, aliás, a gente continua na praça, é Luísio Barbosa Lopes. Esse nome significa o que para o senhor, senhor Neurisvaldo? Tudo aqui, desde o começo até agora. E vai durar para sempre. Porque ele, o meu pai trabalhou para ele como motorista. E era o motorista de confiança do Heloísio Barbosa. Foi o meu pai. Andava com o filho dele para Maceió. E ia buscar em Maceió, quando chegava o final da semana, vinha para aqui. E nós devemos tudo a ele. Deve o quê? Deve o favor que ele fez e o que nós somos. O quê? O que eu sou hoje, o meu pai é. Quais foram os favoritos? Quais foram? Todos. Ajuda em plantar fumo, ajudava com adubo, vara. Entendeu? Essa área aqui? Aqui são mil tarefas de terra. Que o filho dele, o Júnior, doou para o INCRA, né? Que a Maria é presidenta e ela sabe que hoje estão eles aqui, bem assentados. Eu acho que no estado de Alagoas não vai existir um assentamento como Santo Isabel. Tenho certeza absoluta. E quando o senhor vê esse desenvolvimento aqui chegando com uma praça muito bonita, né? Com brinquedos para criançada. Essa iluminação para a comunidade, né? 50 famílias aqui com essa iluminação que garante, assim, tira mais a insegurança, né? Como a gente já ouviu relatos aqui de moradores que ficavam com medo em relação à antiga iluminação. Como é que o senhor vê tudo isso? Nós somos, de geral, nós somos elogiados porque tem um prefeito como Davi Barros, um vice como Bebeto, uma Câmara de Vereador que assina projetos que o Davi manda, um secretariado que bota a mão na massa para trabalhar, que faz, dá um exemplo desse, entendeu? Aí eu só tenho a agradecer. E vai continuar assim. Muitas pessoas, a gente, não tinha liberdade de ficar em frente às suas casas, não tinha liberdade de, até quando o pessoal ia para o centro de Arapirá, quando voltavam os alunos, né? Já vinham com medo de vários assaltos, como já aconteceu, enfim, entre outros. Então a gente só tem a agradecer o pessoal com relação a essa iluminação pública e dias melhores virão. Esse é um projeto que o prefeito Davi Barros abraçou a causa, até por conta dessa eficiência energética, a melhor visibilidade noturna, a manutenção a gente reduz em mais de 50%, e assim, vai ter um retorno bom para o município. E em que patamar está esse trabalho? O nosso objetivo inicial era que até outubro, todas essas luminárias fossem concluídas. Só que houve aquele problema de dois meses e meio de chuva que afetou essa etapa. Isso. Mas o nosso objetivo é que até dezembro, todo o município esteja 100% na LED. Já foram instalados quantos? 2.400 LEDs. De um total? Total de quase 10 mil. E já dá um ar diferente às noites de Giraldo Conciano. Verdade. O pessoal, a população em si, agradece muito. Com relação à segurança, você falou na questão da economia. A economia financeira mesmo, que diferença é essa da iluminária com o município? Tem a financeira também, porque assim, a gente, com a LED, o efeito, a gente já ajuda o meio ambiente na questão do efeito estufa. Porque a LED, ela produz, no máximo, 5% desse calor que as lâmpadas que hoje estão, de mercúrio, de sódio, metálica, elas produzem. E a durabilidade? A durabilidade dela é 10 vezes mais do que a lâmpada tradicional que a gente está usando hoje. Com isso, a manutenção da gente diminui e agiliza para atendimento à população. Então, atende tanto a questão da segurança, como a questão da economia financeira para os rolos públicos. Exatamente. E até a próxima.